Desde o primeiro momento que chegamos neste mundo, temos uma certeza. Um dia, não sabemos qual, a partida dele será inevitável. No entanto, tem pessoas que não gostam nem de tocar no assunto. Mas para quem convive diariamente com tantas partidas, esse tema deixa de ser tabu. É o caso do zelador de quadra Edson da Silva, que há 24 anos trabalha aqui, num dos mais antigos cemitérios de Salvador. Ele contou que o fato de lidar com a morte todos os dias o ajudou na hora de se despedir do irmão, 10 anos atrás. Me ajudou bastante, porque a perda de um ente querido é muito lamentável. Na pesquisa feita pelo estúdio Ideias, para mais de 73% dos brasileiros, a morte é um assunto que deve ser evitado. Ainda pelo estudo, mais de 80% acham que não tem nada mais sofrido do que a dor de perder alguém. E 63% acham que a tristeza está associada à morte. A psicóloga Edilani explicou que os brasileiros têm dificuldade de tratar a morte com naturalidade, devido à cultura focada no culto à juventude. Ela também comentou o porquê do medo de perder alguém ser maior do que o da própria morte para grande parte dos entrevistados. Quando a gente pensa na nossa morte, é o nosso fim. Quando a gente pensa na morte do outro, é lidar com essa perda, com essa solidão, com essa ausência física da outra pessoa que estava ali o tempo inteiro. Então a gente ainda não consegue lidar bem com essas dores. Por isso que o medo maior é de perder alguém querido, muitas vezes, do que do próprio fim da vida. Entre os baianos, as opiniões são divididas. Tem quem não gosta de tocar no assunto e tem quem se apega à religião para falar naturalmente do que é inevitável. Eu não gosto de sair de morte, quem está doente também. Eu nem vou para o hospital, meus parentes vão visitar, quem está doente também não vou, nem vou visitar. Eu gosto de ver a pessoa normal como estamos aqui. Não tenho medo. Eu acredito na Bíblia e acredito na promessa de Jeová. Nós vamos ser ressuscitados dentro em breve, pelo nosso Pai Jeová Deus e Jesus Cristo. Independente de crença religiosa, a psicóloga destacou que valorizar a vida é uma forma de aprender a lidar melhor com a morte. Cada vez que a gente vai falando mais desses sentimentos, esses sentimentos vai sendo mais natural para a gente. Mas falar da morte como algo natural do ciclo da vida, como todas as outras fases do desenvolvimento. Esta lição tem gente que já coloca em prática. Todo mundo vai, esse é o caminho de todos nós, né? Então eu digo assim, enquanto a gente estiver viva, vamos viver a vida. Eu aproveito cada dia da vida, cada momento que eu estou vivendo. A morte é o lugar certo de todos nós. A morte é o lugar certo de todos nós.